Eu quero ficar sóbrio, mas vocês não me ajudam! Olá, meus queridos e queridas Token Talkers! Estamos de volta para fazer mais um unboxing. Mas antes de começar já peço que você venha aqui, dá o like, dá o curtir. Não é inscrito no canal? Opa! Clica aqui, se inscreve no botãozinho vermelho e do lado tem o sininho para você ativar as notificações. Pois bem, faz muito tempo aí que eu fiz um certo unboxing de hidromel e o pessoal estava achando que eu ia ficar sóbrio. Acho errado! Já estou aqui com a minha caixa de hidroméis Arven. É, então vamos sair abrindo, porque esse daqui faz tempo chegou para mim e eu não pude abrir até agora. A Arven é uma empresa que faz hidroméis aqui no interior de São Paulo, na cidade de Campinas. Uma cidade muito famosa, bem grande aqui no interior de São Paulo. E eles têm uma produção interessante dos hidroméis. Eles são feitos em blends. O que é um blend? O blend é quando você coloca diversos sabores, misturando ingredientes diferentes para fazer novos sabores. O lance dos blends é exatamente para dar aquele novo sabor, aquela degustação diferenciada. Então eles misturam o hidromel, que é feito com mel silvestre, ou seja, puramente silvestre, mel purinho, com frutas, ervas e outras iguarias. Normalmente eles fazem com frutas e ervas. As garrafinhas têm 350 ml, elas são todas iguais, com 10% de teor alcoólico. E se você comprar esse conjuntinho com 4 garrafinhas aqui, o frete é grátis para quase todo o país. Acho que só o Nordeste e o Norte que não tem frete grátis. É porque o frete para o pessoal da região do Serjão ali, para Arnor, para o Nordeste e para o Norte é muito caro. Então, mais para o resto do país, se você é do Sul, Sudeste, Centro, Centro-Oeste, você pode pegar o frete grátis comprando esse conjunto com 4 garrafinhas. Olha lá, vamos lá, chegamos na primeira. É o Solur Hidromel Tradicional Suave. Olha que linda, a garrafa é preta aqui e o rótulo, ele é uma embalagem, é um rótulo, é tudo misturado. Olha que lindeza isso aqui. Eles amarram uma a uma, é um papel. Esse papel, ele é torcido aqui e amarrado com uma fitinha. Olha que lindo. Sinceramente, a Arvan aqui, ela faz um trabalho que eu nunca vi igual. Eu já vi alguns Hidroméis, mas o trabalho que a Arvan faz, sensacional. Olha como tem aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do Solur. O vento pode ter ajudado, mas foi a coragem que moveu os exploradores a seguir adiante. Pois o que está do outro lado não é para qualquer um. Para um conhecedor do mundo, identificar aquilo que é bom faz parte do ofício e o Hidromel não é exceção. Todas as coisas de qualidade perduram no tempo e uma bebida com mais de 10 mil anos não poderia ser diferente. É disso que se trata a palavra legado, não de celebrado por você mesmo, mas sim por aquilo que você cria, descobre e transmite para os outros. Um brinde a todos os exploradores que fizeram do Hidromel um legado para o mundo moderno. E aí está explicando aqui que o nome Arvan, que é o nome da marca, Arvan Hidromel, quer dizer legado em várias línguas escandinavas, no nórdico. Esse aqui é o Solur, que é suave. Eu vou explicar de cada um dos sabores aqui, dos blends. Então nós temos o Solur, vamos ver esse outro aqui, bem embaladinho pessoal, bastante plástico bolha. Olha que boniqueza, esse aqui é o Calmaria, mesmo esqueminha da garrafa presa aqui com a cordinha. É muito caprichoso. Vamos aqui para o outro. Eles têm um blog, pessoal, muito legal. O pessoal da Arvan disponibiliza um blog. Nesse blog você pode encontrar dicas e receitas para fazer com o seu Hidromel. Então às vezes um bolo com Hidromel, um outro drink e, em especial, harmonizações. Quem toma vinho sabe o que é harmonizações, né? Ou seja, quais são as comidas que combinam com esse Hidromel. Então você vai tomar, por exemplo, o Calmaria, o Solur ou o Silvestre. Ele indica, olha, uma comida que vai ficar bacana com esse daí é essa. Então acessem o blog da Arvan. Aliás, o site é www.arvenhidromels.com.br. Olha só que legal esse Silvestre aqui. Então no arvenhidromels.com.br você encontra as receitas para harmonizações, drinks e receitas de comida mesmo. Você pode seguir eles no Instagram que está aparecendo aqui na tela e também no Facebook no arroba arvenhidromels. Tudo deles é Arvenhidromels. Se fala Arven e não Arwen. Não é igual a Elfa do Senhor dos Anéis. A gente viu que é do nórdico. E o outro que eu recebi aqui é o Berfot. O último Rei Viking. Chique demais, hein? Fino e sofisticado, Berfot é único. Une a nobreza do carvalho e a força da pimenta. Uma homenagem a Magno III da Noruega, o último Rei Viking. Caramba, ó. Vem extrato de carvalho francês, extrato de pimenta ranabeiro e uns outros bagulhos aqui, ó. Caramba. Eles falam para você beber gelado em taça de vinho, tá? Então fica mais gostoso. O outro hidromel eu bebi naqueles shotzinhos. Esse aqui eu vou ver se eu tenho uma taça aqui em casa. Vou fazer um corte aqui. Vou procurar uma taça. E é muito legal porque você tem a história de cada um deles. Então o Berfot aqui você viu que é em homenagem ao Rei Magno III, o último Rei Viking da Noruega. O Silvestre ele tem hidromel, erva doce e laranja. Hummm. Aqui. Vamos ver o que eles falam aqui. Cascas de laranja. Erva doce. Explore estes sabores. Hummm. Gostei. Eu vou ter que escolher um para degustar aqui por enquanto. Calmaria. Calmaria é um descanso. Envolva-se em sabores cítricos. É um hidromel com cascas cítricas. E temos aqui o Cholur, que é o tradicional. Combinação de cítricos com hidromel de mel silvestre. Vamos lá. Olha, esse de pimenta aqui me parece ser louco. O Silvestre. Vamos no Silvestre que tem uma erva doce aí. Eu achei interessante assim. É o verdadeiro Mare. Eu já estou aqui com os meus cavaleiros aqui a postos para o nosso drink. Já estou aqui com o meu petisco, uma batatinha frita. No blog, vocês vão encontrar ali no blog da Arna Endromel as harmonizações e tal. Mas para mim batata frita harmoniza com tudo. Até com chocolate. Tem batata frita eu estou feliz. Então vamos lá. Já estou com a minha taça aqui de vinho. Eu escolhi o Silvestre. E aí tem um esqueminha que para abrir aqui eram aquelas tampas que desrosquei. Mas como ele vem com um lacre de... É tipo meio plástico assim. Então você passa uma faquinha aqui só para tirar essa espécie de lacre de plástico que eles têm e gira. Aí olha. Que belezinha. Está vendo só? Já está no esquema, rapaz. Cheiro gostoso, hein? Eita que agora vai! Acho que para começar está bom isso aqui. O meu não está geladinho como indica o consumo. Mas coisa boa. É boa de qualquer jeito, né? Vamos lá. Olha, ele é mais suave que o melcor. Do ponto de vista de ser alguma coisa mais fina mesmo, né? O melcor tem um gosto mais ligado ao conhaque. Ele esquenta mais, na minha opinião. Eu diria que é muito interessante você experimentar as diferenças entre eles. Arrim? E o melcor tem um gosto mais de você. É muito bom. Eu vou deixar um gosto mais de você. É muito bom. E olha, eu vou deixar um gosto muito mais. É muito bom. Eu vou deixar um gosto muito do tempo. TT20, então a letra T duas vezes maiúsculo, TT, e o numeral 20, vão ter 20% de desconto nas compras. Você vai fazer a compra e no finalzinho você digita lá, código de desconto, cupom. Coloca lá TT20, vai ter 20% de desconto. Belezinha? Então se você vai lá fazer uma compra, já aproveita e marca ali o seu cupomzinho. Vale a pena lembrar que temos esses quatro blends, mas tem outros dois lá no site. Se beber, não dirije. Se for menor, não beba. Muito importante, porque eu não falei isso da outra vez que eu fiz um unboxing aqui. Da outra vez, o pessoal fez muito sucesso, gostou muito das brincadeiras, mas faz parte do meu estilo, fazer essas brincadeiras, coisa e tal. Mas eu acho muito importante. Bebida alcoólica tem que ser consumida com muita responsabilidade, tá, pessoal? Degustem, apreciem. É ótimo para acompanhar uma leitura. Você pega aqui um Dom da Amizade, um Cartas de Diabo ao Seu Aprendiz, vai lendo ali e tal, vai tomando, vai degustando. Muito gostoso. A Argonidromés vai ter ali sete garrafas no encontro do TT, além do sorteio desses livros aqui também. Deixei esses Funko Pops aqui, porque o Pippin está fumando cachimbinho e o Merry está tomando ali a sua cerveja. Então eu acho que fica bem a cara do Lewis e do Tolkien. Espero vocês lá no nosso encontro também do TT. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse TT, tenham se divertido como eu me diverti. E... Bon Appétit! Um grande abraço! Namariê! Não deixe de seguir também as fanpages parceiras do TT. O Gandalf, o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Todos os links estão na descrição do vídeo. Tchau, 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 tchau.